Alô galera, eu sou o Elton Costa da dupla Elton Costa e Gabriel e hoje eu tô passando aqui pra dar um recado muito especial pra vocês. É que no próximo dia 29 de agosto, a partir das 19 horas, tem a live solidária do meu amigo Marco César e Banda, e o Elton Costa e Gabriel vai participar. Alô Marco César, meu companheiro, tamo chegando! Tudo nóis!